Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Ô crente, se inscreve aí no canal, crente, pra você estar recebendo a palavra aí toda manhã, ok? Vamos ler aqui em 2ª Reis, no capítulo 20. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amoz, veio a ele e lhe disse, Assim diz o Senhor, ordena tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Ah, Senhor, se servido de te lembrares de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Volta! E diz a Ezequias, chefe do meu povo, Assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi, ouvia tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, E acrescentarei os teus dias, quinze anos, e da mão do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Ezequias adoeceu. E aí Deus pede para Isaías falar a Ezequias, Põe a tua casa em ordem, porque você morrerás. Essa doença que você tem, você vai morrer. Não tem chance. Aí Isaías vai lá e diz, Rei, Deus me mandou te dizer que para pôr a tua casa em ordem, porque você morrerá, não escapará. E aí Isaías sai do palácio. Mas enquanto Isaías está saindo do palácio, porque um palácio de um rei é muito grande. Enquanto Isaías está saindo do palácio, Ezequias vira para a parede, e Ezequias ele diz, Ah, Senhor, se servido de te lembrares que eu andei com o coração perfeito, e eu fiz tudo direitinho na tua obra, no teu caminho, Senhor. Lembra-te de isto, Senhor. E ele chorou muitíssimo. E aí Deus ouviu aquela oração, Deus ouviu aquilo e falou, Nossa, essa oração me chamou a atenção? Deus foliou o memorial que ele tem, e ele viu as benfeitorias, e ele viu as fidelidades de Ezequias, e ele olhou, eu vou pedir para Isaías voltar, e ele disse, Isaías, volta ali, porque Ezequias orou, e ele me chamou a atenção, e eu estou vendo aqui no memorial, quem ele era, o que ele fez, e a verdade, volta lá, e eu vou acrescentar mais 15 anos de vida a ele, e mais, eu vou dar a ele paz, eu vou tirar todas as guerras que estão ao redor do palácio. Meu amigo, o que Ezequias fez, você também pode fazer. Ezequias, ele disse, ser servido de que eu andei, meu Deus, ser lembrado, de que eu andei com o coração perfeito diante de ti, é óbvio, meu amigo, que Ezequias, como homem, ele pecava, ele cometia pecados, e cometia vários erros, mas ele também sabia, que ele cometia coisas boas, ele fazia coisas boas, diante de Deus, Ezequias resolveu lembrar, Deus somente das coisas boas, que ele havia feito para Deus. E aí, Deus ouviu, chamou a atenção de Deus, e Deus pediu para que Isaías voltasse lá. Meu amigo, eu não sei qual é a tua doença, meu amigo, eu não sei qual é o problema que você está passando, eu não sei qual é a situação difícil, que você está passando, e às vezes você está dizendo, não há mais solução para mim, pois eu digo a você, nesse momento, meu querido, ore a Deus agora, e lembre a Deus, todas as coisas boas, que você tem feito, na obra dele. O que está causando, o teu problema, o que está fazendo, com que você não receba, a tua bênção, é que você está lembrando Deus, é das desgraças, que você tem feito. Às vezes, você vai orar, e você fala, Senhor, eu sou um pecador, eu sou miserável, eu menti, eu roubei, eu enganei, eu fiz aquilo outro, de errado, eu fiz aquilo, ô Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou errante, eu sou isso, eu sou coitadinho, eu sou fraquinho, eu sou pozinho, eu sou aquiloinho, e você não consegue, chamar a atenção de Deus. Você quer sair, dessa doença, amigo? Você quer sair, desse problema conjugal, desse problema financeiro? Você quer sair, dessa situação, que está acabando, com a tua vida, meu amigo? Você quer sair, desse buraco, crente? Lembra, Deus, das coisas boas, que você fez, a ele. Ezequias, também, pecou, crente. Ezequias, também, errava, meu irmão. Ou você acha, que Ezequias, vivia, 24 horas, sete dias, 30 dias, 365 dias, em plena santidade. É óbvio que não. É óbvio que não. Ele, como homem, ele cometia erros, como qualquer um de nós cometemos. Mas, o que diferenciava Ezequias, diante de Deus, era que, quando ele ia falar com Deus, ele só colocava as coisas boas que ele fazia para Deus, para que Deus pudesse buscar nos registros e encontrar as coisas boas. Porque as suas coisas ruins, crente, o diabo já tem anotado no inferno para poder te acusar diante de Deus. Então, não precisa você lembrar, Deus, das coisas ruins que você tem feito, porque isto já está registrado no livro do diabo. Você tem que lembrar a Deus das coisas boas, para que Deus possa buscar no memorial dele, o que você está falando é verdade. Esta é a maneira com que você tem que se apresentar diante de Deus, meu amado. Aí, a bênção de Deus, ela virá ao teu encontro. É simples ser abençoado por Deus. É simples você contar testemunhos. É simples você ter um sorriso no rosto, meu amado. É simples você caminhar com Deus. Você só precisa mudar algumas coisas. Mas, para você mudar a sua forma de falar com Deus, você precisa conhecer a Bíblia Sagrada. Por que é que eu sei que o crente que ora, por que é que eu sei que o crente que pede, como Ezequias pediu, ele tem sempre testemunhos para contar. É porque eu leio a Bíblia. É porque eu leio a palavra de Deus. E se Deus abençoou Ezequias por Ezequias orar assim, ele vai me abençoar. Ele vai te abençoar. Porque eu sou homem, como Ezequias foi. Ezequias, a mudança, a diferença é que ele era rei. Mas ele era pecador, como eu sou. Ele era errante, como nós dois, eu e você, eu e a humanidade somos. Mas Deus acrescentou mais 15 anos de vida na vida do homem. Deus, Ele vai te acrescentar bênçãos, meu amigo. Deus, Ele vai te vitorear. Você só precisa aprender a falar com Deus. E aí, você vai receber as vitórias que Ele tem prometido para a sua vida. Deixa de falar dos seus erros para Ele. Porque os seus erros já estão no livro de Satanás anotado. Para no dia de juiz, Ele abrir e mostrar a Deus. Fala das coisas boas que você tem feito a Deus. Porque as suas coisas boas estão registradas no livro de Deus. E Ele vai abrir os livros. E Ele vai ler. E Ele vai te vitorear. Devido aquilo que está escrito no livro dele, meu amado. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.